Também vai estar no disco novo, com dois gaúchos tocando conosco, o Bebê Kramer, no acordeão, e o Guto Virte, no contrabaixo. Aliás, Rio Grande do Sul também servido de bons músicos, né, Tia? E a Mandu, Bebê Kramer, Rafael com sete cordas, Luiz Barcelos, Borreguetinho, caramba, quanta gente boa, Radamés em Átanas, que espetáculo, grande maestro. Então é isso aí, estamos chegando ao fim. Só queria ressaltar e lembrar, nós estamos com três títulos de CD, tem o Elio, o Samba Instrumental e o Sobe Xinguinha. Hoje nós estamos liquidando os CDs, começando aqui no Sul até Manaus. Hoje é bem barato, só procurar a Karina lá na portaria, com direito autógrafo. O Zé da Veia vai dar uma calentada. Zé da Veia, quer tocar um samba aí? O Zé da Veia tá doido pra cantar, você acredita? Ele quer cantar uma música. Carminha, ele pode cantar, Carminha? Ele quer tocar ou cantar, você quer que ele cante? Tá no contrato, tá no contrato, se eles não cantaram, não rodam. Zé da Veia, né, amor? Então vamos fazer uns três sambas, uns quatro, o porrinho. Vamos lá, pra cá, dá pra cá. O Zé da Veia tá doido pra cá, dá pra cá. O Zé da Veia tá doido pra cá, dá pra cá. Só você, não é? Música 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 Música